Eu acho que é muito importante nós comentarmos sobre o transtorno de ex-atenção e hiperatividade, que tem um pouco relação aí com o distúrbio de som também. Hoje já se fala em 80% aproximadamente das crianças no espectro com o transtorno de ex-atenção e hiperatividade comórbido. E especialmente naquelas que estão no espectro nível 1, que são mais funcionais, muitas vezes o diagnóstico dessas crianças, elas chegam com o diagnóstico de TDAH, de transtorno de ex-atenção e hiperatividade, e quando você vai fazer uma avaliação funcional do comportamento da criança, vai avaliar de maneira minuciosa, você percebe que na verdade o TDAH é somente comórbido, que naquela criança estava no espectro. Então hoje já se fala muito em relação a atraso, o quanto que essa comorbidade, além de trazer impactos importantes, negativos para o desenvolvimento, o quanto que ela pode atrasar o diagnóstico e aí impactar ainda mais negativamente. Porque o transtorno de ex-atenção e hiperatividade é uma comorbidade quando há hiperatividade com impulsividade associada, que traz os sintomas ali, as características são muito expressivas. E os pais acabam se preocupando muito com aquele comportamento hiperativo, impulsivo, e todas as dificuldades ali com relação ao comportamento acabam sendo colocadas por conta do TDAH, né? E acaba deixando de avaliar um TEA. E aí uma intervenção que poderia ter iniciado cedo, começa-se mais tardiamente, porque embora nós também possamos usar intervenções comportamentais no transtorno de ex-atenção e hiperatividade, a forma de você fazer a intervenção no espectro autista é muito especializada, né? A maneira é muito mais intensiva. Então você deixa de oferecer o tratamento. E isso é uma coisa interessante, e aí eu quero que você me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que alguns estudos mais recentes têm trazido, inclusive, um efeito de redução da intensidade desses déficits quando a medicação inicia mais precocemente, né? Assim, geralmente quem teve o início mais precoce consegue ter uma reversão melhor do que quem tem o início mais tardio da medicação. E muitas vezes a gente fica naquela coisa, meu Deus, mas ele é tão novinho pra medicação, mas peraí, justamente... E aí a gente tem que lembrar o seguinte, gente. Boa parte dessas questões ligadas ao funcionamento cerebral é por falta de insumo, é por mau funcionamento de algum mecanismo de ativação de zonas específicas de controle inibitório, de atenção sustentada, que geram às vezes hiperatividade, enfim. E se você tem os insumos que permitem funcionar melhor aquela área do cérebro, as conexões vão se fazer mais bem feitas, elas vão se fazer mais frequentemente e neurônios que se ativam juntos se ligam. Essas áreas do cérebro vão se ligando, vão se enraizando de forma mais adequada e aí você vê um efeito de reversão mais importante. Verdade. Inclusive, o TDAH com o Té, hoje já se sabe, né? Tô voltando um pouquinho por conta de você ter falado da parte genética, que eles compartilham genes entre eles. Então, realmente, eles acabam meio que andando junto em grande parte dos casos. E com relação ao tratamento que você citou, o tratamento medicamentoso, o transtorno da deficiência de atenção e hiperatividade, ele é o transtorno... Primeiro que ele é o transtorno comportamental, neurobiológico, mais comum da infância. Isso é muito importante dizer. Tanto em crianças com desenvolvimento típico ou não, né? Ou como comorbidade no desenvolvimento atípico e naquelas crianças com desenvolvimento típico. É o transtorno em que você está autorizado a utilizar a medicação para tratá-lo, porque é um transtorno neuroquímico. Então, você tem ali relação com os neurotransmissores, né? Com dopamina, com serotonina. E quando você faz o uso da medicação, você aumenta ali a disponibilidade de dopamina e de serotonina. E com isso, a criança fica mais atenta, fica menos inquieta, fica mais regulada, né? O controle inibitório dela fica melhor. Mas, quando nós colocamos o TDAH comórbido ao autismo, então associado ao autismo, nós precisamos ficar muito atentos. Porque muitas vezes acaba acontecendo de algumas crianças no espectro terem uma busca sensorial muito grande e serem diagnosticadas equivocadamente com hiperativas. e aí você inicia um tratamento medicamentoso para trabalhar essa questão toda do comportamento mais hiperativo, impulsivo, e ela piora. E aí, por que isso? Porque, na verdade, não era uma hiperatividade, era uma busca sensorial. E aí, quando você aumenta a disponibilidade de neurotransmissores, você, na verdade, hiperescita mais o cérebro. Uma outra questão é que a gente sempre tem que dosar. Por isso que, né? Muitos pais fazem perguntas com relação à medicamento. Então, às vezes, é muito dificilizado. Porque algumas crianças melhoram muito. Os pais dizem que acaba sendo um divisor de águas quando entra com um psicoestimulante, por exemplo. E a criança passa a ficar realmente mais atenta, ajuda na autorregulação. Então, outras também têm essa melhora, por exemplo, pioram os comportamentos estereotipados. E por quê? Porque as estereotipias estão diretamente relacionadas a aumento de dopamina. Então, se você aumenta a disponibilidade de dopamina, ao mesmo tempo que você melhora a atenção, melhora a concentração, a memória de trabalho, o controle inibitório, diminui a agitação psicomotora decorrente da hiperatividade, você pode piorar comportamentos estereotipados, comportamentos ritualizados, repetitivos. Então, a gente sempre tem que dosar ali. E outra questão em relação à agitação, Tiago, o que é importante dizer, é que às vezes a gente acredita ali que aquela criança realmente tem um TDAH e muitas vezes a gente precisa realmente fazer uma prova terapêutica, mas ela não tem seis anos, por exemplo. E aí, pode entrar com um psicoestimulante? Então, nós temos o último guideline a respeito do tratamento do TDAH, não estou falando do TER, especificamente do TER, mas do TDAH, comórbido ou não, eles colocam que a medicação, eles recomendam que a medicação deve ser introduzida, o psicoestimulante em si, outras medicações também podem ser introduzidas para melhorar a atenção, para melhorar o controle inibitório, ou, né, para trabalhar todas as funções executivas ali. Mas o psicoestimulante, especificamente, somente após os seis anos, tá? Então, isso é algo que a gente precisa se atentar também. Porque às vezes você introduz um psicoestimulante numa criança com quatro anos e a resposta é muito ruim. E aí, quando você realmente precisa introduzir mais, né, tardiamente ali, por volta dos seus sete, oito anos ou seis anos, os pais ficam apreensivos, porque a resposta não foi. E muitas vezes, quando você coloca na idade certa, os receptores ali estão mais adequados, mais maduros, e a criança responde melhor. Então, assim, resumindo, não significa que o psicoestimulante não deva ser usado no espectro autista quando associado ao TDAH. Muito pelo contrário, tem crianças que se beneficiam muito. Mas a gente precisa avaliar caso a caso por conta de todas essas particularidades.